Fala aí rapaziada, aqui quem fala sou eu mais uma vez, Mano Diagon E hoje galerinha, vou trazendo pra vocês aqui a novidade Falar pra vocês que já está disponível o nosso curso de barbeira online Lá galerinha, vocês vão aprender várias técnicas top que vai ajudar você a evoluir as qualidades do seu trabalho Melhorar o processo ali na hora de estar executando o seu fade E também você vai aprender vários cortes top que estão na tendência na área da barbearia Então galerinha, lembrando, são poucas vagas, vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo Você clica no maisinho ali, vai estar o link do vídeo ali Quem tiver qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário, lembrando Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo aqui Clica ali, entra no link lá, já vai mandar você direto lá pra página do curso E é isso aí galerinha, vamos que vamos, vamos evoluir, vamos estudar conhecimento nunca é demais Tamo junto Tchau 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 Tchau